A paz de Deus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB News Oficial, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Aqui no canal CCB News Oficial eu compartilho diversos hinos de louvores e súplicas a Deus do Inário 5 da Congregação que está no Brasil. Também trago para vocês mensagens bíblicas e reflexões. Você sempre é meu passageiro preferido nesse quadro de carona comigo. Então vamos lá? Aperte os cintos e uma boa viagem para você. Irmãos, eu sempre procuro trazer aqui de carona comigo reflexões, conselhos, sempre algo que venha a ajudar, a edificar, a alertar a irmã Dari também. Às vezes trago algumas alertas de acontecimentos que podem gerar transtorno para vocês. Então eu trago uma alerta para que vocês estejam sempre atentos. Então eu sempre tenho uma boa vontade de trazer conteúdos para toda a família aqui no canal CCB News Oficial. Como no vídeo de hoje que também é um conselho para os casais, para os namorados, para os pais. Então sugiro que você assista até o final. Já peço que você deixe seu joinha no vídeo, porque o número de joinha é muito abaixo do que visualizações. E o joinha ajuda muito o vídeo chegar para mais pessoas. Você não tem noção. E seu comentário também é muito importante. Eu abri um novo quadro no canal, que é o quadro onde eu falo poesia do hino. Quando tiver um quadro que é poesia do hino, você já marca seu hino favorito nos comentários que eu vou falar a poesia do seu hino favorito. Então não deixe de participar. Vamos interagir. É muito bom a gente se interagir nos vídeos. Tá bom? Vamos lá. Irmãos, eu creio que a maioria que acompanha meu canal tem filhos que já estão na fase de arrumar namorado, namorada. Alguns até já na idade de casar. Mas irmãos, ultimamente, dá até medo comentar, né? Ultimamente tá difícil achar o par ideal para nossos filhos, né? Não somos nós que escolhemos, mas nós ajudamos eles a decidirem muita coisa. Então, hoje em dia tá difícil arrumar família, arrumar uma família, aliás, arrumar um namorado, né? Para a filha. E assim, eles, muitas coisas que nós vivemos, os filhos hoje em dia, eles vivem de uma maneira diferente. Quando nós vamos dar uma opinião para os nossos filhos, nós baseamos no que nós vivemos, né? E eles vivem de outra maneira. Na nossa época não tinha a era digital, né? A era da informática. Então nós vivíamos de outra forma. E hoje, com a era digital, nossos filhos acabam arrumando namorados, namoradas pela internet, né? Também não quer dizer que é pela internet seja alguém muito de longe. Tem que ter essa atenção também, né? Às vezes arruma alguém que é muito longe, você não conhece a família, né? Pode ter tecnologia, pode ser... Caiu o microfone aqui. Pode ser que, a gente falando alguma coisa, nós estamos ultrapassados. Mas só que uma coisa é mantida. Os valores, os valores são mantidos. Não adianta hoje ser diferente da forma em que nós conhecemos, né? Nossa esposa, nosso esposo. Não adianta hoje a forma ser diferente. E os valores têm que ser mantidos. na verdade, pela internet tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, né? É muito fácil digitar uma mensagem de elogio. É muito fácil. Como também é muito fácil você descontar a raiva em alguém em uma mensagem que está digitando, mandando até áudio às vezes. Mas o cara a cara, tete a tete, olho no olho, é mais difícil, né? Chegar na pessoa e falar. Eu acredito que a maioria de vocês que estão acompanhando o meu canal, que tem filhos que estão em fase de casamento, de certa forma conheceu alguém pela internet. Às vezes não é tão de longe, né? Mas conheceu o namorado pela internet. algum grupo, WhatsApp ou outros meios, né? Outras redes sociais aí. Eu não vou dizer para vocês que é um problema grave conhecer por esses meios de comunicação. só que, veja bem, para casamento, você vai casar com alguém que você vai viver o resto da sua vida. Hoje, quando os namorados se conhecem pela internet, eu não digo todos, mas uma grande maioria que eu conheço. Não, os pais não sabem quem é a família do noivo, do namorado, né? Os pais não sabem quem são os pais, né? Quem são, como vivem, não sabem de nada. Simplesmente porque... Porque a forma que foi arrumado esse namoro, não se conhecia a família, não sabe quem que é. Então fica aquele negócio diferente, aquele negócio estranho. Quando arruma alguém de longe, né? Que o namorado, não sei como se combina, né? Vem só nos dias finais de semana, vem só para namorar. Aí não tem aquele tempo, né, para as famílias se conhecerem. Eu não estou generalizando isso, porque eu sei que vai aparecer vários comentários de alguém até que seja uma pessoa já de uma idade até mais avançada, que vai falar, ah, eu conheci meu marido pela internet, nós estamos vivendo bem, Deus nos abençoou, temos filhos, nós se damos bem, a família, tudo. Tem vários. Inclusive tem um irmão que até tem olho no WhatsApp, nunca vi ele pessoalmente. Mas ele conheceu a esposa dele pelos meios de comunicação, pela internet. E vivem maravilhosamente bem. Mas ele já é bem mais idade, né? Mas a mocidade hoje, elas só estão procurando na internet. Só estão procurando longe. Alguém que seja de longe. E entra aquele detalhe também, a distância atrapalha muito. A primeira coisa que a distância atrapalha é você conhecer a fundo quem que é a pessoa. Pela internet é uma coisa. Tudo é maravilhoso. A pessoa não expõe o seu lado ruim na internet. Não expõe. Então dificulta. Dificulta, né? Você saber quem que é a pessoa. Se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa trabalhadora. A internet esconde tudo isso. Dá a impressão que na internet todo mundo é adorável. Todo mundo é amável. Todo mundo é honesto, trabalhador. Na internet é muito fácil identificar as pessoas como fossem assim. Mas pra casamento você pode até namorar alguém que conheceu pela internet. Mas pra casamento você tem que voltar à moda antiga e rever esses valores. Ver se a pessoa realmente tem um caráter bom. Se é uma pessoa honesta, trabalhadora. Você tem que conhecer isso. O mais indicado seria você... Pra namorar. Namorar alguém que você já conhece a família. Já conhece o rapaz. Já conhece a moça. De repente você tá casando... Por internet tem muita gente que às vezes cai numa cilada. Acaba conhecendo alguém que já foi casado. Alguém que às vezes... Às vezes... Não... Como fala? Às vezes a pessoa é casada ainda. E fica aprontando por aí. Procurando em quem dá golpes. Então tem que abrir muito o olho nisso. Né? Tem que... Tem que ser realista. Eu digo isso pra nós que somos cristãos. Nós que servimos a Deus. Nós devemos ter todos esses cuidados. E mais um pouco. É porque nós vivemos embaixo de uma doutrina, de um ensinamento. Em que... Atrapalha a vida. Se você casar com alguém que não é da mesma doutrina. Já te atrapalha. Agora imagina você não conhecendo a pessoa. Fica difícil. Hoje pra gente... Pra gente pegar e colocar algumas coisas na cabeça dos nossos filhos. Né? Difícil. Difícil ele entender. Porque... Às vezes o filho quer aquilo, pronto e acabou. E você não tem uma voz ativa. Né? E tem muito também... Às vezes também acaba procurando. Porque na região não acha... Não acha... É... O par ideal. A região não acha... Um rapaz... Trabalhador... Alguém que queira... Assumir uma família, né? Que queira ter um relacionamento... Relacionamento sério. É difícil. Dá a impressão que tá meio... Que extinção. A extinção... Né? Os rapazes homens... Para assumir nossas filhas. O que eu recebo de mensagem de mães... Pedindo conselho... Por caso de filhas... Que mal casaram... Já querem separar. Recebo várias mensagens. Né? Então... É complicado isso. É complicado. A modernidade... Ela tá fazendo com que as pessoas... Estão sendo muito individualistas. Né? Tomando decisões... Sozinhas... Não ouvem os pais. Os jovens não ouvem os pais. Fazem como eles acham que tem que ser feito. E... É assim... Pra eles se não der certo... Não deu. Largou... Pronto... Acabou. Por quê? Não tão se... Não tão dando o tempo de... Se conhecer melhor. É não... Eles não querem amadurecer. Mas querem ficar sempre... Naquele tempo de... De aproveitar, né? Então, meus irmãos... Pra finalizar esse vídeo... Não ficar um vídeo muito longo... Né? Eu... Eu deixo aí meu conselho... Para as moças... Para os moços, né? Os rapazes... Que... Que... Pra você... Pra você pegar... Pra você casar... É... Procure... Ver alguém... Que tenha honestidade... Uma pessoa que seja trabalhadora... Né? Não vai... Não... Não... Não case com uma pessoa aventureira... Não case com um aventureiro... Né? Não olhe só a beleza... A beleza acaba... Eu sempre falo nos vídeos aqui... A beleza acaba... Procure alguém... Trabalhador... Trabalhadora... Pessoa honesta... Que queira construir uma família com você... Conheça os pais... E veja qual que é a do garoto... Qual que é a do moço... Né? Veja se não é uma pessoa interesseira... Veja como que... É... Ele se comporta... É... Com os pais... Se ele respeita os pais... Se ele ouve os pais... Né? Não tem como você adivinhar 100% como que... Como que uma pessoa é, né? Não tem como você enxergar dentro da pessoa... Como ela é... Mas tem princípios que... Se forem observados... Podem te... Podem te ajudar na escolha... Podem também te ajudar... A ver... Se você vai sofrer... Ou não... Com aquela pessoa... Se você... Ah... É lindo... Maravilhoso... É linda... Maravilhosa... Se for olhar por esse lado... Né? Você vai estar cego... Né? Na escolha... A primeira coisa que os olhos veem... Né? São... A beleza... Mas a beleza maior... É a beleza interior... É isso que poucos observam... Poucos observam isso... A beleza exterior... Né? Por fora... Você pode ver... A maneira que... O rapaz se veste... Né? O palavreado... O palavreado dele... Né? Você pode ver... É... Quais são... O... Os planos... O plano de carreira... Pra ele... No futuro... Você pode ver tudo isso... Antes... Mesma coisa também... Os rapazes... É... Quando for... Escolher alguém que decidir... É... Casar... Uma moça... Veja se ela sabe cozinhar... Se ela sabe lavar... Se ela sabe passar... Né? Não digo que ela vá ser uma escrava sua também... Porque... Nesse caso... É... Você também vai ter que ajudar a sua esposa... A lavar... A passar... É... Limpar a casa... Não é só ela... Não é... Não vai ser sua escrava... Tem que pôr isso em mente... Né? Mas você tem que ver se ela... Ela... Faz o que a mãe dela faz... Vê se ela se espere... Na mãe dela... É... Pra ser uma... Pra ser uma dona de casa... Pra ser uma trabalhadora... Se bem que hoje é assim, né? É... Ambos trabalham... O esposo e esposa trabalham... Alguns até estudam, né? Tanto é que muitos namorados... Se conhecem na faculdade... Né? Então... Ambos trabalham hoje em dia... Não é verdade? Então... Se vocês têm os interesses iguais... Já começa a dar certo a coisa aí... Se é diferente... O gênero é diferente... Vocês vão ter problema no casamento... Tá certo? Meus irmãos... Eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até o final... Né? Tomem cuidado para não cair em golpes... Né? Você que... Tá namorando alguém que conheceu pela internet... Parece meio maravilha... Tome cuidado... Conheça bem a família... Se você tem... Se você tem um plano de casar... Se tem um plano de casar-se... É... Preste atenção... É... Na família... Tratamento da família... É... Como que é... Principalmente se você é cristão... É... Perceba a frequência dele... Se ele... É ativo na igreja... Se é uma pessoa que... Congrega sempre... Né? Se a família... É uma família boa... Veja se é isso mesmo que você quer para a sua vida... Tá certo? E acima de tudo, né irmãos... Nós que servimos a Deus... Temos o costume de... Procurar a palavra... Buscar a palavra... Para ver se Deus... Se Deus confirma... Né? Um casamento... Mudou um pouco a forma de... Dos casais... Buscarem a palavra... Né? É... Por causa dos próprios interesses de cada um... Tá bom? Eu não estou impondo nada... Não estou... Colocando nenhuma ordem... Apenas conselho... Apenas alguns... Alguns palpites... Algumas alertas que podem te ajudar... Podem te ajudar a decidir, né? A escolher... É... O seu futuro... Marido... Sua futura esposa... Algum detalhe... Pode te ajudar... Pode ser o vídeo todo... Mas alguma coisa que você ouviu... Pode servir para você... Para dar o start... Para você não cair em golpes... Tá bom? Irmãos... Deus abençoe a todos... Que acompanharam até o final... É... Não deixe de dar seu comentário... Se você tem alguma história... Sobre namoro... Para contar... Mesmo que seja antiga... É... Tudo é aplicável... Tudo é aplicável ao dia a dia... Ao dia a dia de cada um... Tá certo? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente... É... Porque muita gente gosta de ler comentários... Eu sou... Uma pessoa que ama ler comentários... Especialmente quando eles são grandes... Os comentários ajudam muito... As pessoas... Tá bom? A paz de Deus com todos... Deus abençoe... Nos veremos no próximo vídeo... Fique com Deus... Amém... Amém...